Uma coisa rápida para o senhor, excetuando o começo da República, no governo Floriano, que teve alguns problemas para designar ministro para o Supremo Tribunal Federal, mas retirando aquilo, e lá para frente os presidentes, todos os que designou para o Senado, o Senado acabou chancelando. A sabatina é uma farsa, especialmente nos tempos mais recentes, todos acabaram sendo aprovados. O senhor acha que esse presidente, genocida, corrupto, hoje nós assistimos, ouvimos as gravações de parentes, em certo momento, desse presidente, ele dividindo, peculato, no mínimo, mas é a formação de quadril, lavagem de dinheiro, que é o desvio das rachadinhas, um presidente do genocídio, ele tem condições morais, éticas, de designar um novo ministro para a Suprema Corte brasileira, ou em outras palavras, será que o Senado tende necessariamente ao receber a designação, que provavelmente ele fará, e do pior nome, com toda certeza, apreciar imediatamente ou dar um tempo? Porque, afinal, é um presidente que tem as mãos sujas de sangue, ele matou meio milhão de brasileiros. nós assistimos isso passivamente, meio milhão, além de ser corrupto, está envolvido com a marginalidade no Rio de Janeiro, a propina, tudo isso que a gente sabe, esse homem pode designar, esse elemento, pode designar um ministro da Suprema Corte brasileira, doutor? É, realmente, é uma questão complicada, quer dizer, como é que um homem desse tipo pode nomear? E nomeará apenas para garantir a indenidade dele daqui por diante, não é? É, realmente, eu não me lembro quando é a próxima aposentadoria no Supremo. É agora, é agora, o ministro Marco Aurélio, foi do ministro Marco Aurélio, com a expulsória, né, dos 75 anos. Não, não, já foi. É, mas ele ainda não designou. Mas ele ainda não designou, né? Não, próximo. No próximo mandato, o próximo presidente tem direito a dois ministros. O próximo presidente terá direito a designar mais dois ministros, mas é só depois das eleições. Bom, então, agora, como o próximo presidente não será este ao qual nós referimos, então eu não vejo esse risco que o professor Vilas fala. Aliás, professor, eu tenho um débito de gratidão com o senhor. A minha mulher, é, a minha mulher escreveu um livrinho, que se chama Se Essa Rua Fosse Minha. E o senhor, na Jovem Pan, é que fez a apresentação. Exato. Olha só, mas... Com muitos, muitos elogios e... Mas, doutor Manuel, se eu, voltando à pergunta do... O senhor lembra disso? Lembro, lembro, claro, claro, claro. Lembro, sim. Santista sempre tem boa memória. Muita história. Lembra, voltando à pergunta do professor Vilas, antes de passar para o Boris. Tem uma vaga em aberto, vai ficar em aberto agora, porque é dia 9 que o ministro Marco Aurélio completa 75 anos e essa designação terá de ser feita. Certamente, não será o nome que o senhor sugeriu. O mais cotado é o advogado-geral da União, doutor André Mendonça. O senhor imagina que o Senado poderia se recusar a analisar ou simplesmente rejeitar, rechaçar esse nome? Não sei se o Senado tem essa coragem cívica, não. Aliás, o André Mendonça é um bom nome. Eu o conheço, de algum tempo, é um sujeito humilde, mas capaz. Certo. Boris. Não, eu não vejo condições para que o Bolsonaro indique. Outra pessoa a não ser o André Mendonça, porque com ele já se comprometeu. Perfeito.